De autoria do vereador Permínio Monteiro, o requerimento número 1978 de 2022 pede informações sobre o cronograma do programa de castração de animais, o Castramóvel, para o ano de 2023 Esse requerimento foi solicitado mediante a preocupação até porque estou o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui na Câmara Municipal de Campinas para saber qual será a quantidade de castrações que vai ser feita, quais são as datas, quais as regiões da cidade de Campinas para a gente poder estar divulgando para a população Para ter acesso ao serviço do Castramóvel é necessário residir em Campinas e ter mais de 18 anos Além disso, apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos RG, CPF e comprovante de endereço atual Além do comprovante de microchipagem do animal que caso ele não tenha, esse procedimento será feito durante o atendimento Fazer um planejamento e a população também se preparar para que seja feita a castração dos seus animais, tanto o gato como o cachorro no Castramóvel que é um atendimento gratuito feito pela Prefeitura Municipal de Campinas O parlamentar aguarda o retorno da Prefeitura E aí E aí E aí